E não é que uma linda anjinha mandou para a gente uma foto das costas do vestido? Pois é meninas, ela mandou a foto das costas e também o detalhe da parte da frente do vestido. Eu não vou mostrar a foto da frente do vestido nesse momento porque eu não salvei a foto direitinho. Então ajuda a gente aí tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha e não esquece, fica com a gente até o final do vídeo porque hoje a gente vai fazer a parte de emendar o bojo e tudo bonitinho, vai trabalhar tudo da frente. Eu queria começar mostrando a parte das costas para vocês porque eu tinha falado que eu não tinha foto das costas desse vestido, mas tá agora a foto das costas para vocês. Como eu imaginei, ele tem um decote em V profundo, só que eu não tinha, eu sabia que essas alças viriam para cá. Mas você vai notar bem aqui o detalhe, olha que as transe, que as correntinhas, olha, elas passam por aqui, é como se fosse um grande transe, isso aqui deve dar um trabalho danado para fazer. Os squares vão se repetir para baixo e aquela volta de squares estranha é somente aqui embaixo. E eu estava certa sim, é um square parecido com aquele que eu mostrei para vocês. Eu acredito que olhando essa foto aqui eu consiga copiar o square que vai lá embaixo. Aqui em cima a gente pode colocar um belo barrado e barrado, você já sabe, é aquele barrado que você viu, que você viu, amou e gostou e quer fazer, tá jóia? Era para mostrar aqui logo o detalhe, mas a gente vai fazer o seguinte, essa foto, esse passo a passo das costas, vou trazer para vocês no próximo vídeo. Eu estou tentando ao máximo terminar o vestido da Glace, já só falta a saia e Glace, meu amor, sei que você está vendo os vídeos do canal, o teu vestido, o vestido que você me pediu para fazer, que é aquele dali, eu estou adiantando ao máximo para terminar. Aí você vai vendo com mais calma, se tiver dúvida a gente vai conversando e vai resolvendo. Assim qualquer outra peça do canal você também pode entrar em contato. Na descrição, em todas as minhas redes sociais, entre em contato comigo que a gente conversa e eu vou explicando, vou tirando dúvida, vou fazendo o meu melhor, tá jóia? Então bora agora para essa parte porque eu já vou para a montagem, emenda dos buchos e trabalhar a parte do, cai caramba agora, e agora José? Mas tá certo, eu vou pegar e vou emendar a parte da saia na parte do busto, do bojo, ele não fica exatamente dentro da cintura, ele vai ficar um pouquinho abaixo e aí é só a gente emendar aqui, eu vou fazer a volta do quadril com os squares certinho, trabalhar essa barrinha aqui com vocês e aí depois é só a gente trabalhar emendando um no outro, tá jóia? Tudo isso no vídeo de hoje? Não garanto não, mas vou tentar, bora passar passo, bora trabalhar, agora que a gente tá com minhas costas, bora! Vamos fazer crochê? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Cláudia Diniz e no vídeo a gente vai fazer a união do top ou cropped a parte superior do nosso vestido Tabata. Eu já fiz os dois buchos aqui, eu queria ter gravado esse vídeo mais cedo gente, mas infelizmente eu sofri um pequeno acidentizinho de trabalho com a minha gata, ela cortou, aí você já imagina, segurar a agulha com esse cortezinho aqui, vira e mexe, ela escorrega em cima, foi tenso, mas vai dar certo, vou gravando agora e trazer para vocês. Sei que o vídeo vai ser um pouquinho mais tarde, porém vai sair no horário legal para todo mundo acompanhar. Bom, eu trabalhei o meu bucho até o tamanho que eu preciso que ele fique, tá? Ele ficou bem côncavo, olha só. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu fiz carreira dupla, tá? Fiz duas carreiras de uma vez só, eu fiz uma carreira de ponto alto, carreira de ponto baixo, carreira de ponto alto, uma e aí eu fiz uma carreira de ponto, carreira dupla, uma carreira de ponto baixo, outra carreira dupla, financei com uma carreira de ponto baixo, muito mais rápido. Esse bojo ele não tá exatamente na cintura, ele tá um pouquinho abaixo da cintura, para depois começar a sair. Aqui também tá a parte do outro bojo, fiz igualzinho, do mesmo jeito, mesmo quantidade de carreira, ele ficou bem curvado, quando a gente coloca a carreira de ponto baixo, ele dá essa curvada mais mesmo, e eu deixei faltando a outra carreira, que é a carreira de ponto baixo, que é para emendar. Na hora de emendar um bojo no outro, você é quem vai definir o tamanho do espaço, do tamanho do decote. Ah, eu quero um decote big decote? Eu fiz só um pouquinho. Não, eu quero um decote um pouquinho mais confortável, mais exato, fecho mais. O decote é você quem determina o tamanho que você quer que fique o seu decote. Eu vou fazer um decote um pouco mais ousado, eu não vou deixar aquele decote bem quinhinho. Você vai fechar o tanto que você sentir necessidade no seu vestido, no seu trabalho, tá jóia? Outra coisa, como vocês viram agora aí, a parte das costas do vestido, que a gente vai trabalhar aqui no canal, eu vou tentar deixar ele como um vestido curto, tá bom? Vou fazer essa parte aqui, vou deixar pronta essa parte aqui da frente, e vou tentar fazer a parte da saia, também trazer para vocês, já aprendemos a fazer o squash, já tem vídeo aqui no canal, vou fazer o squash, fazer a parte de cima, a parte de baixo, fazer a emenda aqui, para vocês verem na versão vestido curto, aí vocês escolhem. Fazer as costas, eu quero fazer todo o processo. Graças a Deus, só falta finalizar o vestido, ou falta sair do vestido da nossa amiga Gleice. Então, bora. Eu vou vir aqui, ó, fazer a carreira de ponto baixo aqui. Eu vou começar, montando a carreira de ponto baixo, descer exatamente ponto baixo com ponto baixo. O avesso da minha peça, eu tô deixando, me orientando, pelo pedacinho de fio. Então, para o lado que fio do pedacinho de fio do começo tiver, é o lado do avesso. Eu vou colocar direito com direito, vou prender aqui, ó. Vou vir nesse aqui, ó, na pontinha, ponto baixíssimo. Volto no que eu tava fazendo, ponto baixo. Aí, eu vou voltar aqui, ponto baixíssimo. E aí, você vai trabalhar até o tamanho do decote que você quer. Ah, mas qual que é a regra do tamanho do decote? A tua imaginação. Aqui, minha querida, o céu é o limite. Você pode deixar o decote maior, deixar o decote menor. Se você quiser dar pra descer até mais decote, é só você trabalhar ainda e volta a sair um pouquinho mais. Aí, você escolhe, tá? Não tem essa... Não tem uma regra aí pra você seguir, não, tá bom? Ó, tô fazendo aqui. E você vai ver. Conversa com a tua cliente o tamanho do decote que ela quer, ó. Faz ponto baixo aqui, ponto baixíssimo do lado de cá, certo? Quando chegar, cheguei na altura do decote que eu quero. Pronto. Digamos que isso aqui seja o que eu queira que fique fechado no meu vestido, tá? Digamos que seja isso aqui que eu queira. Esse aqui vai ficar todo de decote. É um baita decote, meninada, ó. Aí, agora, eu vou trabalhar em volta toda, a volta toda aqui com ponto baixo. É interessante falar nesse ponto aqui, nesse momento, pra vocês uma coisa. Aquele acabamento que eu vou fazer aqui em cima, ele vai servir pra fechar as costas. Então, eu vou fazer ele quando eu já tiver com a saia pronta, tá certo? Todo acabamento de saia de vestida, essas colheres de vestida, eu geralmente faço quando eu já tô com a saia pronta. Nesse caso aqui, eu tô com muito medo de fazer o acabamento agora, e quando eu for fazer a saia, me dá trabalho. Me dá mais trabalho ainda. Porque eu vou fazer um arremate aqui, e vou fazer um arremate aqui do outro lado. Quando eu vier com a saia, eu vou ter que esconder esses arremates. Vou ter que passar uma carreira de ponto baixo em cima, pra ajustar, alguma coisa que precise. Pra fazer o acabamento da saia. Porque o ponto vai tá subindo, ele vai ter uma largura a mais. Então, eu só vou fazer o acabamento do decote quando eu tiver com essa parte aqui pronta, tá joia? Olha o que eu te dito no vídeo de hoje, eu vou fechar só mais uns dois aqui, porque eu quero esse decote. Não quero um decote muito grande, né? Eu quero um decote, mas não quero um decote tão, tão grande assim, né? Ponto baixíssimo aqui, ponto baixo do lado de cá. Aí, filho, vem cá. Tá muito pra fazer crochê baixíssimo aqui, baixo do lado de cá. E agora? Agora tá no tamanho que eu quero. Agora eu vou subir aqui com ponto baixo. Viro pra cá, e trabalho um ponto baixo pra cada ponto da minha base. Ah, Glória, e depois, como é que eu faço? Pra criar acabamento? Calma que o acabamento vem. Outra coisa, as alças, a gente só pode fazer elas do tamanho... Quando a gente tiver a certeza do tamanho que eu visto do... Tá pra fazer logo agora? Tá, tá pra fazer logo agora as alças. Tá? A parte das alças. Pode fazer a tira, tá? Porque pra prender a saia, só faz quando tiver a conselha pronta. Então, no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês a saia. Eu acredito, gente, que o vídeo de amanhã vai ser a gente... Eu vou trazer pra vocês o cropped. Aquele cropped que eu mostrei. Então, essa semana vai ter várias peças ao mesmo tempo. E agradecer a todo mundo que tá vindo conferindo o nosso conteúdo, vindo conferindo o nosso trabalho. Eu tô agradecendo cada vez, sempre que eu posso, eu agradeço. E eu acho que é isso que faz a diferença, é agradecer. Quando a gente é grato pelas coisas que acontecem com a gente, até mesmo as coisas ruins, isso faz bem. A gente atrai coisas boas. Eu acredito muito no poder da atração. Quando você pensa coisa boa, quando você faz coisas boas, isso volta pra você. Então, eu vou atrapalhar aqui, aí eu vou colocar no manequim pra vocês verem. Eu vou prender, eu alfineto no meu manequim pra vocês verem aí o tamanho do decote. Depois, se o decote ficou muito grande, você desistiu, é só vir com uma agulha de costura e um pedacinho de linha e fechar um pouco mais, ó. Com o ponto baixo, aqui eu vou fechar nesse aqui, no último, ó. Nesse espaço da correntinha eu vou vir ponto baixo, correntinha, ponto baixo aqui dentro e cinco. O que fez o meu bojo ficar mais côncavo ainda foi que, nas carreiras de ponto alto eu coloquei dois pontos, nas carreiras de ponto baixo eu coloquei só um. Isso deu uma curva melhor no bojo. Então, bora. Vou trabalhar aqui, ó, pra outro lado, toda a minha carreira, até chegar lá na base aqui embaixo. E no próximo vídeo a gente já vai voltar, creio eu, pra emendar a saia no top, na parte de cima, tá joia? Outra coisa, como ele tem essas costas toda aberta, tá bom? Ah, não quero essas costas abertas desse jeito, tem como fechar? Tem. Tem sim. Eu vou chegar com o ponto baixo ali no final e vou fazer pra vocês o acabamento aqui da base, da lateral pras costas. E eu vou responder um comentário que chegou, que eu vi hoje, que foi num dos vídeos mais vistos do canal. Um vídeo que a gente tá aí com quase mais de 10 mil visualizações nele. Não adianta procurar, galera, porque eu apaguei o comentário. Mas, assim, foi um comentário que, na minha opinião, é uma coisa redundante. As pessoas estão batendo numa tecla, numa coisa que, enquanto eu puder falar disso, eu vou falar, tá? Com relação à minha dicção. Eu falo da forma como as pessoas aqui onde eu moro falam. Eu não tenho como mudar meu sotaque, eu não tenho como mudar o meu jeito de falar. Eu tento falar mais devagar, porém, a forma como a gente fala aqui é diferente. Eu não vou... não tem como eu falar diferente. Não é um problema de dicção que eu tenho, tá? Eu tenho problema de dicção, eu tenho problema na ATM, que, às vezes, eu engulo uma palavra, eu engulo um som, eu engulo a letra, eu tô falando. Mas isso é quando eu estou bem nervosa. Quando eu tô normal agora, fazendo vídeo com vocês, eu não tenho problema nenhum. Eu não falo normalmente, tá joia? Olha, eu cheguei aqui embaixo na base. E aí, vamos lá. Ah, Glória, eu não curto aquelas costas de vestido com decota que é tamanho. Tem como eu diminuir? Tem sim. Você pode... isso aqui, gente, na teoria do vestido, isso aqui é a base das costas, tá? Isso aqui vai ficar fazendo a parte de cima do ombro, decota, tudo certinho. E aqui, as costas vão ficar exatamente nessa altura. As alças que vão sair daqui de cima do ombro, pra encontrar aqui no meio das costas, como vocês viram, vão prender exatamente nessa altura. Ah, mas eu não quero que fique tão alto, não quero tanta parte de costas de fora. O que eu posso fazer? Trabalhar aqui na minha lateral. Aí, eu vou ter que trabalhar na minha lateral, um lado, depois o outro, e vou deixar um pedacinho aberto no meio, pra fechar cruzado. Tá joia? É literalmente isso. Você vai marcar a altura que você quer que fique aqui de lado, fechado. Eu aconselho que a lateral fique um pouco mais fechada que o decote. Ou então, vamos lá. Aí, eu deixei o meu decote preso só num pontinho aqui, porque eu quero um baita decote nas costas, mas não quero um decote tão grande na frente, ou quero um baita decote na frente, mas não quero um tão grande nas costas. Aconselho, aconselho, tá? Que você faça a parte das costas bem larga, mais larga aqui, tá? Pra dar uma sustentação nesse bojo, certo? Vou agora pra bancada. E aqui, pra trabalhar de lado, é só você virar o trabalho, fazer as correntinhas e trabalhar de volta em ponto alto. Eu vou fazer só uma correntinha aqui pra arrematar, pra não ter perigo de desmanchar tão fácil. Vou colocar o bojo no manequim e já volto. Olha aí, gente, como que vai ficar o nosso cropped, ó, com o nosso vestido, tá vendo, ó? Eu deixei um decote um pouco mais generoso. Ó, aqui do lado eu coloquei o alfinete, porque eu deixei solto, ó, e eu notei que ele tava abrindo aqui, tá, ó? O ponto mais ou menos certo é esse aqui, ó, mais ou menos na altura da base do busto, tá, ó? Acima do busto um pouquinho, abaixo do busto um pouquinho, tá? Eu, provavelmente, eu fecharia essa parte aqui pra trás, pra que a peça não ficasse deformada aqui na frente, tá bom? É só pra arrumar o bojo pro lugar aqui, a gente arruma certinho depois. Isso aqui, quando a gente veste, ele arruma, tá? E ele vai ficar assim. Ah, mas por que que você coloca a peça no manequim pra gente ver? Bom, eu coloco a peça no manequim porque assim você consegue ter uma noção exata de como a peça vai ficar. Pra você ter ideia de como que a peça vai ficar, pra você poder fazer uma prova, por exemplo. Esse aqui eu fecharia um pouquinho mais aqui, ó, pra ficar mais arrumadinho, tá? Eu não gosto como nem fechar, vou deixar assim. Eu gostei desse tacote assim, passando um pouco. Ficou meio leite. Ó, mas vai ficando assim o nosso vestido, tá, jóia? Vou fazer uma foto. Que é pra colocar na capa do vídeo também. E você vai fazendo, vai modelando o busto. Aqui na lateral, eu vou aconselhar você que você faça a trabalho da sua lateral a partir dessa altura aqui, da base até esse ponto, ó. E tá um pouquinho abaixo da cintura, mas tá bonito assim. Gostei. E vocês, o que que tão achando? Espero que estejam gostando dos nossos vídeos. Esse vídeo é um pouco mais curtinho porque eu machuquei a mão, gente. Não dá nada pra gravar. Tava aguentando de dor. Vai começar a música aqui atrás, que é que fecha a informação no clube. E é isso. Beijo grande e até o próximo vídeo. E eu vou falar uma coisinha pra vocês rapidinho. E aí, meninas? Estão curtindo o nosso vestido? Gente, o vestido Tabata tá na sua parte 2, que é essa que você faz aqui. Você vai mostrar essa modelagem do bujo. E a parte 3 dele vem, acredito eu, que lá pra sexta-feira, tá bom? Amanhã, não, acho que quinta-feira já dá pra trazer a parte 2, a parte das saivas, né? Sair montando toda a peça. Com relação ao vestido Tabata, vamos lá. A menina tinha me mandado aquela foto. A outra inscrita do canal me mandou outra foto. Mas já tá da frente, já tá das costas. Eu tô super animada de tá fazendo esse vestido aqui. É uma peça que, pra mim, é muito desafiadora. Porque é uma peça que tá tendo realmente que ir pro manequim, fazer modelagem. E eu tô fazendo uma coisa no canal que sempre foi o meu objetivo. Ensinar a fazer da modelagem até o ponto final, até a contracção final. Muitas vezes eu não consigo fazer a peça igualzinha, ela tá lá, com o mesmo comprimento, com tudo. Porque falta material. Falta espaço pra mim colocar. Meu manequim, ele não tem suporte. Tô tentando ver se eu encontro uma forma de fazer um suporte pra colocar ele em cima. Que não seja aquelas duas perninhas falsas que eu tenho ali, tá? E tô tentando fazer o meu melhor. Vamos lá. Ah, lá, eles estão reclamando que tua dicção é ruim. Gente, eu não tenho dicção ruim. Eu falo como as pessoas já aqui da minha região falam. As pessoas falam dessa forma. Eu falo como eu sempre falei. Eu aprendi a falar assim. Eu não consigo mudar o meu jeito de falar. Ah, mas tua mãe fala devagar. Minha mãe é professora de educação infantil. E ela sempre me cobrou falar mais rápido. Ah, mas você falou que eu tenho um problema de dicção. Eu tenho um problema de dicção que é, vamos dizer assim, quando eu fico nervosa com alguma coisa que eu começo a falar. E que eu enrolo algumas letras. No meu caso, eu tenho um problema com o R e com o L. Em caso eu tá muito nervosa, tá começando a ler alguma coisa que tenha muito R e muito L nas palavras. Por exemplo, prato, falha, que tem esses sonzinhos assim na mesma frase. Eu tenho um problema que eu misturo um som com o outro e um dos dois vai sair errado. Não é um problema de dicção a forma que eu falo rápido. Falar rápido é daqui. É do meu povo. É da minha região. É a mesma coisa eu chegar pra um gaúcho e dizer, olha, para de falar tchê. Tá? Eu não tenho como falar mais devagar. Ah, mas você não fala devagar porque você não quer. É a mesma coisa se eu chegar pra um baiano e dizer, meu amigo, fala rápido aí. Eu conheço um bocado de baiano. O Amaral é baiano e ele fala devagar, que dá raiva. Juro, o Amaral fala mais rápido, meu filho. E às vezes isso é uma coisa que é daqui, do meu povo, daqui do Ceará. É da região onde eu moro, aqui no Ceará. As pessoas não conseguem falar devagar. Então, por favor. Ah, você tem que procurar o fono. Eu já faço tratamento com o fono por conta do meu problema da ATM. Ah, mas o problema da ATM interfere em você falar rápido ou devagar? Não. Não interfere em nada. É um problema de articulação do maxilar. Só alivia o fato de eu não estar com dor o tempo inteiro. Tá? Isso não interfere na velocidade em que eu falo. Você deveria fazer. Parem de comentar que eu deveria fazer tratamento com o fono pra falar mais devagar. Eu não consigo falar devagar. Pronto. Fala aí. Se você falasse devagar, isso aqui não cresceria muito rápido. Muito mais. Você iria muito mais longe. Gente, eu tô indo exatamente onde eu quero. No passo que eu quero. Um, eu não tô com pressa pra fama, pra isso, pra aquilo. Dois, eu não tô... Eu não me importo muito com dinheiro. Se eu tenho o suficiente pra viver o dia de hoje e ter condições de amanhã, se eu tiver uma necessidade urgente, sobreviver, feliz da vida. Eu não me importo. Eu não quero ter rios de dinheiro. Eu não quero ter milhares e milhões de seguidores. Não. Eu tô fazendo o meu melhor. Do jeito que eu consigo. Então, por favor, respeitem a forma como eu falo. Eu não vejo ninguém indo nos canais de pessoas de outros estados, de outras regiões e comentando esse tipo de coisa. A mesma coisa as pessoas que estão vindo nos meus vídeos mais antigos, de dois anos atrás, em espanhol, e pedindo pra fazer vídeo em português, sendo que todas as pessoas estão em português. É a mesma coisa as pessoas que estão falando que eu deveria voltar a fazer vídeo em espanhol. Eu não vou voltar a fazer vídeo em espanhol, por dois motivos. Um, eu não vou prejudicar o meu problema de saúde, o meu problema de infecção, o meu problema de articulação. Não vou piorar isso. Falando em espanhol, eu fiquei 200% pior. Eu falava mais devagar. Eu tava falando bem mais devagar. Bem mais devagar. E falando em espanhol, eu piorei 200% o meu problema. Falando muito rápido. Porque espanhol fala rápido. Eu tinha que falar mais rápido pra ficar mais natural. E eu acabei piorando o meu problema. E dois, eu tava trabalhando dobrado com o retorno pela metade. Entendeu? Se eu conseguia, pra quem não sabe, o YouTube paga a gente, por visualização. Tá? Por cada mil visualizações que o vídeo tem, a gente recebe. Tá bom? E eu colocava dois vídeos por dia. Um vídeo tinha 100, o outro tinha 50. E acabou. Hoje eu coloco mesmo um vídeo, só um vídeo por dia. E esse vídeo tem 300, 400, 800, mil, 5 mil visualizações em 24 horas. Menos de 24 horas até. Então, eu não estou com pressa de fazer cana crescer. Eu não estou com pressa de passar dos limites. Eu quero fazer do meu jeito. No ritmo. É tudo no... Eu sempre falo. É tudo no tempo de Deus. Deus sabe o melhor pra mim. Eu não fico feito louca, berrando, gritando, pedindo a Deus o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Não. Na hora que Deus achar que é a hora certa, Ele manda pra mim. Eu não preciso nem pedir. Eu não peço nada a Deus. Senhor, só a única coisa que eu falo é me dar saúde. Me dar saúde pra trabalhar e cuidar dos meus pais. E da minha avó e da minha tia. O resto, se o Senhor achar que eu mereço, me dê. Eu sempre falo isso. Então, obrigada a vocês que assistiram o vídeo até aqui. De verdade. Quer continuar comentando? Continua. Mas eu não vou mudar o meu jeito de falar, porque é a forma como eu sempre falei. Isso é o que marca. Isso é a minha identidade cultural. É a identidade daqui da minha região. É o que me identifica como pessoa. Como nordestina, cearense, cariliense também. Tá? Então, é a marca do meu povo. Então, eu não posso mudar. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Se alguém não gostou, desculpa. Mas eu tinha que falar isso porque tá demais. E eu tô notando que é a mesma pessoa que tá fazendo isso em todos os vídeos. E antes que mais pessoas comecem a fazer a mesma coisa, eu vim aqui abrir a minha voz. Mostrar a minha cara pra defender uma bandeira. Mais respeito com quem é nordestino. Mais respeito com quem é cariliense. Isso aqui é a nossa raiz. É o nosso sangue. É a nossa marca registrada. É quem mostra de onde você é. Tá joia? Beijo grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.